E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área. Bora descobrir qual é o carro esportivo mais rápido do GTA? Bora lá então pessoal, esse teste é válido até o mês de setembro, ou melhor, até o dia 4 de setembro de 2019, caso a Rockstar coloque outros carros esportivos após essa data, ela deve colocar, então nós faremos novos testes, beleza pessoal? Então eu quero aproveitar e já pedir para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Então bora lá iniciar o teste. O primeiro desafio vai ser entre o Italy GTO pilotado por mim e o Neon pilotado pelo meu amigo Vitor. Muito obrigado pela ajuda Vitor. Assim que acabar a contagem regressiva, eu vou colocar o meu carro do lado do Vitor. Depois que ele estiver bem posicionado, reparem o tempo no canto inferior direito da tela. Quando chegar no 20 segundos, nós vamos largar. Esse tempo aqui vai variar, tá bom pessoal? De corrida para corrida. Às vezes vai ser 20 segundos, às vezes vai ser 30, às vezes vai ser 15, vai depender tudo do tempo que eu demorar para posicionar um carro do lado do outro. Perceberam que o Neon teve uma arrancada incrível, me deixou para trás, mas o Italy GTO está buscando. Pessoal, quero aproveitar e pedir para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, se inscrevam também no canal secundário HuntressClan2, todos os dias. Link na descrição, vídeos diários nos dois canais. E quem gosta de Glitch Fácil Fácil, funcionando no canal secundário HuntressClan2 todos os dias. Já ficou para trás, o Neon que é um excelente carro, mas o Italy está vencendo fácil, hein pessoal? E já vai se classificar para enfrentar outros veículos, provavelmente na final. Estou chegando, 1 em 21, então em aproximadamente 1 minuto e 1 segundo, os 3 quilômetros. Vamos ver o tempo de cada veículo, e partir para o próximo desafio. meu, esse carro é lindo, hein? Além de lindo, é muito rápido. E por aqui, ele foi aproximadamente 3 segundos mais rápido que o Neon. O próximo enfrentamento, o desafio, vai ser entre o Slange GT. Eu gosto muito desse carro. Particularmente, eu acho ele lindo também. Ele lembra muito uma Mercedes. E meu amigo Victor, agora vai com Neo. Um esportivo super rápido, talvez o mais rápido da última atualização da DLC cassino. Vai começar a contagem regressiva. Agora eu vou posicionar o carro um do lado do outro. Estou dando uma olhadinha, me baseando nas rodas, mais ou menos. Quando chegar em 15 segundos, não, 20 segundos nós vamos. A largada dele não foi tão boa. O Neon partiu na frente. Vejam que o Slange está chegando. Olha que demais, pessoal. R2 no máximo. Nos dois carros. Agora eu posso colocar o R2 no máximo. Passou. Abriu uma pequena diferença. Abriu mais. Opa! Agora sim. Vamos ver o tempo final. também na casa de 21, descontando 20, vai dar 1 minuto e 1 também. 1 minuto e 1 segundo. Aproximadamente. E o tempo do Neon. Vamos ver a diferença dos dois carros. Carro 1, pessoal. Like no vídeo, pessoal. Vamos ver. Um segundo de diferença. Um segundo e pouquinho. Próximo desafio. O último esportivo que a Oxstar colocou no jogo contra o Neon. Eu vou até acelerar esse vídeo aqui porque vai ser muito fácil do Neon ganhar. Então vamos lá. Esse aqui não está em velocidade normal. Estou acelerando. Nossa! Ficou muito para trás. E olha que esse carro novo aqui. É muito bom também. É o Loctus, né? O Celote Loctus. Mas o Neon foi embora. Pena que o Neon já está desclassificado para o Slange. Aqui foi só uma corrida intermediária para a nossa grande final. Agora sim. Vamos fazer um combate entre o Italy GTO e o Slange. Os dois finalistas. Eu vou com o Slange e o Vitor vai com o Italy GTO. Lindo esse carro, hein? Vou posicionar o veículo do lado do carro do Victor. Agora é a grande final, pessoal. Vamos fazer duas vezes. Uma em tempo normal e depois outra em tempo acelerado. Se for o mesmo vitorioso. Se não for, vamos repetir em tempo normal também. E talvez uma terceira corrida para ver realmente quem é o mais rápido. O Italy GTO. Opa! O Italy GTO já saiu ali na frente disparado. Ou Slange? No 40, hein? Bora lá. Cantou um pouquinho de pneu. A minha saída não foi tão boa de novo. Talvez tem que acelerar menos na saída. Mas está ali, pau a pau. Um quase chegando do lado do outro, ó. O que esse carro tem é uma velocidade final, pessoal. Ele vai pegando o embalo e vejam só. Vai ultrapassando. Isso é incrível. Está sumindo a ponta. Está um do lado do outro, ó. Eu estou um pouquinho na frente. Não foi tão bom na saída. Mas, já sumiu a ponta, pessoal. Temos aí o carro vitorioso. O esportivo mais rápido do GTA. E não pega mais. Vamos ver. Também deu um minuto, um minuto e um segundo, aproximadamente. E aí vamos ver o tempo dos dois carros. Italy, GTO e Slange. Lógico, pessoal, que nós vamos fazer a corrida mais uma vez para tirar a prova. Só que agora vou fazer em velocidade acelerada. Olha. Quase não teve diferença aqui, hein? A diferença ficou em aproximadamente... Cinco centésimos, seis centésimos. Agora estamos refazendo o teste, a corrida. Em tempo super acelerado. De novo, consegui chegar e venceu mais uma vez. Então, o carro esportivo mais rápido do GTA é o Slange. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse teste. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. Comentem. E até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.